Irmãos, amemos ao Senhor, pois grande é Seu amor Seu precioso sangue derramou e nossas almas lavou Com toda nossa devoção, com toda força e fervor Com toda alma e entendimento, amemos ao Senhor Irmãos, amemos ao Senhor divino ensinador A perfeita fonte do saber que faz na graça crescer Com toda nossa devoção, com toda força e fervor Com toda alma e entendimento, amemos ao Senhor Irmãos, amemos ao Senhor, autor e consumador Desta fé que dá a salvação, excelencial galardão Com toda nossa devoção, com toda força e fervor Com toda alma e entendimento, amemos ao Senhor Com toda alma e entendimento, amemos ao Senhor